E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal pra vocês. Mas antes de tudo, vamos aos recadinhos rápidos aqui. Em breve vai começar a votação pro prêmio Ludopedia de Mídia Audiovisual. Na descrição do vídeo vai ter o link pro canal do Aftermath lá no Ludopedia pra você poder se inscrever no canal e se inscrever no site também. E se você não conhece o Ludopedia, meu querido, tá perdendo tempo. É o maior portal sobre jogos de tabuleiro em língua portuguesa do mundo. E já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. E o jogo de hoje, meus queridos, ó, The Battle at the Campbell's Cascade. Gigante o nome. Os designers são os dois irmãos suecos, Anders e Ole Tarland. A editora é a Zeman Games. É um jogo que vai levar ali entre 60 a 90 minutos e pode ser jogado de 1 a 5 jogadores. E as mecânicas são gestão de mão, ação simultânea, jogo em equipe e movimento em grades. Qual é a pegada do Campbell's? Ele simula os arcades da década de 80 e 90. Então se você jogou videogame nessa época, você vai se lembrar desse tipo de jogo. Então cada jogador tem a sua nave e você vai voando pelo tabuleiro, destruindo os inimigos, pegando power-ups, energia, fugindo dos buracos negros, dos asteroides, até chegar no boss final. E todos eles te remetem a essa época de ouro dos videogames, onde não tinha essa mamatinha de conta na internet, baixar joguinho. Tinha que ir pra fila da loja, maluco, pra poder comprar cartucho. Então se você faz parte da geração que teve que assoprar a fita pra colocar no console, meu cupide, assista esse vídeo até o fim porque tu vai se amarrar. Cada jogador recebe um tablo desse, a nave correspondente à sua cor, põe um marcador em 5 de energia, 0 de threat, um upgrade chamado Rotary Cage, que é pra onde a sua arma vai apontar, uma carta com a sua missão pra essa partida, duas cartas de sensor pra definir a ordem do turno, e uma carta de power-up que é a macumbinha especial pra sua nave. No seu turno, o jogador pode fazer duas ações. Uma é entrar em combate, e a outra é dar um power-down. Você não joga na partida, mas recupera energia e pode comprar upgrades. Na fase de batalha, você pode mover tanto ortogonal como diagonal. O movimento inicial é sempre 1, mas você pode melhorar isso comprando o upgrade de motor. E também você pode atirar. No início, você só tem uma arma que dá 1 de dano, e com o Rotary Cage você define pra onde que ela vai atirar, no caso eu tô atirando pra frente. Eu posso gastar 1 de energia pra mudar a direção que a arma vai atirar. Quando a sua nave entra no tabuleiro no início da partida, ela já gasta o 1 de move que ela tem. E aí você pode dar 1 tiro pra destruir a nave. Cada nave tem aqui em cima o quanto de dano ela tem pra você poder destruir. Quando você destrói a nave, você pega o recurso que ela te dá e coloca uma carta de sensor em cima dela pra dizer que esse espaço está vazio. No final do turno, eu posso dar um overcharge. O que significa isso? Eu gasto 1 de energia e posso repetir uma ação de movimento ou uma ação de tiro. No caso, eu escolho uma ação de movimento e movo pra cá. No final do turno, você vai resolver o threat. O threat é a ameaça que você tem. No caso, eu tenho 0. Se eu tivesse mais de um threat, esse threat viraria dano e diminuiria a minha energia. Se a minha energia chegar a 0, minha nave explode. Depois que eu resolvo, eu vou adicionar ameaças pro próximo turno. Nesse caso, eu tenho que ver as ameaças adjacentes da minha nave. Então, eu tenho uma ameaça aqui e uma outra ameaça aqui. Eu aumento ela pra 2. A ameaça pode funcionar também nesse caso aqui em cima, onde a ameaça é um tiro pra baixo. Se eu tiver nessa coluna, eu sofro 1 de ameaça. No meu próximo turno, eu vou repetir as operações. Quando eu movo a minha nave, eu reduzo 1 de threat. Vou gastar 1 de energia pra mudar minha arma pra cá. E vou dar um tiro aqui. Se eu escolher dar o power down, eu não posso mover nem atirar. A minha nave fica parada. E nesse meu turno, eu recupero 2 de energia. Resolvo as minhas ameaças, caso eu tenha. Devolvo os marcadores de PVP pros jogadores que me atiraram. Porque você pode dar tiro nos abnios também. E posso fazer uma ação de compra. A minha ação de compra é gastar o belônio e comprar novos itens pra minha nave ou power up. Com todos os jogadores passarem, o tabuleiro vai se mover. No caso, minha nave ficou aqui embaixo. Ela vai sofrer um push ali pra cima. Quando isso acontece, eu retiro minha nave. Eu tiro essa tray do lugar. Coloco ela lá pra cima. E empurro o tabuleiro pra baixo. Essa fileira aqui de cima vai ser preenchida com as cartas que estão montadas no deck. E a minha nave foi jogada em cima de um campo de meteoros. Eu vou tomar um de dano e eu preciso ir pra um lado ou pro outro. Se eu for pra um lado onde tenha um outro meteoro, eu vou tomar mais um de dano e vou pra um outro lado. No caso, eu venho pra cá pra não sofrer mais dano. Quando o boss aparece, significa que o jogo está chegando próximo do fim. O jogo possui quatro boss diferentes. Esse aqui, ele possui imunidade ao fogo, armas radioativas. Enfim, cada um vai ter uma configuração diferente. E eles também vão dar pontos de vitória junto com a sua missão e os achievements que você fizer. O jogo termina quando a última fileira de cartas estiver na mesa. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Campbell's Cascade pela primeira vez? É fundamental que em todo turno você pelo menos destrua uma nave inimiga pra poder ganhar um belônio. A não ser que você tenha algum achievement ou alguma missão que te dê pontos de vitória por fazer isso. E só faça o powerdown se você tiver pelo menos dinheiro pra poder fazer uma compra bacana de upgrade. Muita gente já sai correndo pra já pegar armas no início. Mas a maioria dos inimigos no início só tem um ponto de vida. Então sua arma normal já ajuda bastante. Os upgrades que eu gosto de fazer no início ou é o do motor que te dá mais um de movimento. Ou o gerador que te dá mais um de energia na fase de powerdown e aumenta o seu limite pra seis de energia. Isso é bem interessante pra você poder fazer o overcharging e agir mais na sua vez no turno. E o que eu achei do jogo? Minha nota pra ele é oito e meio. Pra mim ele é um jogão. Eu conheci o Campbell's pelo review do Rado. Que pra mim é um dos melhores canais gringos sobre board games. E a minha cabeça explodiu quando eu vi que o tabuleiro ia mudando. E você ia fazendo as fileiras dos desafios igual os videogames da antiga. E na hora eu falei, meu irmão, eu tenho que ter esse jogo. E o melhor de tudo, ele não tem sorte. É puro gerenciamento e planejamento das suas ações. O dinheiro que você ganha no jogo é fundamental pra você poder fazer os upgrades. E ir ficando mais forte conforme o jogo vai se aproximando do fim. E como ele tem um setup pra cada fase do jogo, isso é bem escalonado. Nunca no início do jogo vai chegar um mini-boss ou um monte de nave inimiga forte que você não consiga destruir. Então você fica naquela expectativa de que conforme o jogo vai andando, o desafio vai aumentando. Uma outra coisa que eu curti também é a estratégia que os boys usam. Como o jogo é semi-cooperativo, o boss precisa fazer alguma coisa que prejudique todos os jogadores. Então os jogadores têm que focar em destruir o boss. E só se atacarem se você tiver algum tipo de missão ou achievement que te peça isso. Tem partes do boss que você destrói, você flipa porque atrás tem uma fase mais forte. Tem boss que em determinado momento faz alguma ação que sacaneia todo mundo. Ou seja, The Battle at the Campbell's Cascade é uma ótima forma de você voltar lá atrás e se lembrar daqueles jogos de videogame antigo que você se amarrava. Bem rapaz, até a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de ir no link lá embaixo do Ludopedia pra se inscrever no site, se inscrever no canal do Aftermath, pra quando começar as votações você dar aquela moral pra gente. Se inscreve aqui no canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Dá o joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho